E aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates! Eu tô fazendo esse vídeo aqui rapidinho só pra avisar que o servidor tá offline Eu não sei a razão pela qual ele caiu, só que ele caiu Infelizmente o roster principal lá é o que curou do roster Do roster, do rost Que é o Jean Santos, acabou ficando doente Antes de ontem, dia 26, por aí E acabou falando pra nós que isso aí voltar a mexer no computador Dia 1 ou dia 2 de janeiro Então até lá eu não tem como eu botar o servidor online novamente Porque o Trudes também foi viajar ontem E caiu depois que o Trudes foi viajar Então não tem nem como o Trudes e nem como o Jean botar o servidor online E como eu não sei mexer com o rost também Daí acabou ferrando tudo, então Só tô fazendo esse vídeo aqui pra avisar que o servidor vai ficar offline até dia 2, por aí Mas depois ele vai voltar normalmente, tá? E também quero falar uma coisa aí que tipo Eu tô, não sei se todo mundo já viu, mas eu tô gravando vídeo lá pra Positivo Que é tipo uma empresa, né? Que tem vários jogos, incluindo o MTLZ Que é um dos jogos da empresa Então eu faço parte da Stave lá E agora tô gravando também vídeos lá pra empresa O canal da empresa é Positivo Games BR Então se tu puder ir lá Dar joinha nos vídeos, olhar lá Se inscrever, se gostar também Favoritar os vídeos pra ajudar a divulgar Eu acho que vocês vão gostar Porque tipo, eu não tô fazendo muito vídeo de DayZ assim como normalmente Eu fazia aqui no meu canal Mas eu acabo postando alguns lá de DayZ Com uma galerinha lá do Positivo Lá no canal Positivo Então dê uma olhada lá Acho que vocês vão gostar Vou deixar o link na descrição do canal lá Então é isso daí, galera Desculpa aí, mas Infelizmente não tem como botar o servidor online E só é voltar dia 2, então Enquanto isso, curtam aí a A família, né? Final de ano Sempre É bom tá com a família aí E se divertir um pouco, né? Isso daí então, galera Falou aí Um abraço Obrigado pela atenção Então